E aí Tava deixando, que eu vou seguir na cada verso, lembrando também um verso de agredito Vamos fazendo esse verso mano, vocês sabem cada rima que eu tô fazendo, preso que tem um dinheiro Nunca paro nesse frito, que sabe, parceiro, só foi evoluir Entrando na sua mente, você não consegue sair Pode parar, mano, você falou que vai evoluir tipo um pokémon, você quis ser brincadeira Na verdade o raio do Pikachu, sai do Pikachu, por isso que A mar não dá nada, deixa eu te falar Que eu não quero você vir com essa rama, tá ligado? Eu quero jogar o produto pra te esbancar Chego fazendo o meu rap e agora eu mostrei a minha postura Tem vários mano que cola no pião e sua prata fica até escura Você tá ligado, mano, vou te falando aqui nessa sagacidade Essa cidade Esperava mais de você, meu parça, isso agora eu admito Porque rimando que essa sua paixina parece que engoliu o apito Bagulho é que já tá mais louco, parça, cê sabe que agora convém Tem vários mano que tá lá na batalha, mas tipo eles você não manda bem Você esperava mais de mim, tá ligado? Eu tô tão rimando a situação Mas eu não ligo pra isso até porque eu vi para fazer rima na apagada, eu sou padrão Vamos fazer nesse verso, mano, você sabe que eu tô tão segundo esse R.A.P Só tão fazendo pra mim aí, vou ver cada dia, eu nem tô ligando o cara, eu falo o que pode dizer Você falou que tem vários invejos, não tá ligado? Eu tô comando improvisado Aí pode vir, inveja e olho gordo, que pra essa porra eu já tô vacinado E o bagulho é muito sério, tá ligado, mano? Eu vou seguindo agora nessa sessão Já tô falando improvisação, sabe que louco, mas não tem tentação Nós tá blindado, meu mano, parceiro, nós tá portando os estudo Falando a paixina do quarto, o que importa não é a voz, é o conteúdo Então você tá ligado, até mandou arrimar junto comigo Tá querendo fazer uma caminhada, parça, nem só teu amigo Sabe, meu peço é que eu chego mandando, gastando, que agora eu mando no capricho Cara, se eu não sou seu amigo, se acha mesmo que eu fecho com lixo Para, meu peço é que eu chego mandando, gastando, que cê só tá querendo em pop Cê fala várias fritas, mas cê é olho gordo, cê não é membro do hip hop Chega junto Coloca a mão pra cima, poupa gru, fica bonito, quer de pôr a mão pra cima, ataca o dedo Sinceramente, meu parceiro, não se esqueça Na panela que cê trouxe, hoje eu cozinhei a sua cabeça Bagulho é louco, por cê ficar infeliz Cê não tá mandando, por que cê nem me ensina isso? Ah, mas cê não é nada aqui no sentimento Falar que é panela, só porque não se garante no argumento Nós tá fazendo isso aqui da falha Para de chorar, senão não é era pra ir tentado na batalha É, mas pode passar, cê toma um black, o mano só tá atacando Cê vai reclamar de receber ataque Sabe que tudo é rima, segura a disciplina Independente, respeitando os mano e as mina Respeito é bom e todo mundo gosta Por isso que eu chego, a gente vão fazer uma aposta O segundo é nosso, também pode passar Que cê vai querer apostar Que cê vai querer apostar Aí cê tá sem short Eu saco a responsa na minha, eu aposto essas tuas mortes Bagulho é que tá dica, improvisação E o corpo dos dois, eu ponho no mesmo cachorro Não, cê só tá exaltado disciplina Antes de cê rimar, toma uma arma na coxina Nós tá fazendo rima pra cê acalmar um pouco Senão vai ser só reboco Pode falar, eu vou seguindo, cê repara Tomou tanta surra que o reboco parou na tua cara Cê quer fazer aposta? E tá tudo bem Só não posta sozinho lá, já que você nem tem Não tem? Pode parecer um choque Enquanto eu vou botar do aqui pra você te soque Eu acho que quem não tem é você Se quiser comprar, chega ali que eu vou vender Ooooooh 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 Que vai te derrubar Independente da rima Cê sabe quem vai ganhar Sabe quem vai ganhar? Cê não determina nada Vou fazendo meu rap Essa é improvisada Cê sabe mano? Rimando não se ilude Não é chorão É chale pra um chume Chale pra um chume Chale pra um chume, pode pá Bagulho é muito sério Eu vou seguindo agora pra impressionar Sabe por quê? Deixa eu te falar Essa rima já foi boa Mas ela vai voltar Vai voltar Sem caô Tá ligado Que eu sigo nesse flow Tá ligado Não é parceiro Sem caô Eu já tava aqui A tempo de você Não me abonçou É, não te alcancei Pode pá, esse é o assunto Não desmerecem Tirando com mim Tô junto Pode pá, mano Deixa eu te falar Cê precisa me desmerecer Pra ganhar Eu vim pra te incentivar Vamos te contar igual E não para o vitimismo Vamos fazer um rima de verdade Até porque O pão do meu vídeo É mais a verdade Então vamos falar a verdade Pode pá, não sei Tava reclamando Que eu comecei Não pode pá, mas pode te apoiar Qual que foi? Deixa eu te falar Cê se contraditem Pra começar Em um momento Eu falo em nada Mano, se acalma um pouco Tá ligado Não é parceiro A sua surra é em dobro Vamos fazer o pote Pá, não é love Cê tá chorando demais Você é a cor poror forte Pô, parei o pote Pode pá, que eu tô sorrindo Mas calma No teu pote, mas dormindo Tá entendendo qual que é E eu não me oponho Sabe que por cê me ganha É só no seu sonho Não é só sonho Não é aliado Sabe em cada verso Que eu faço Eu tô acordado Prevaneceu Você ganhou Falou que matar no sonho Rimando o Elson Morfeu É mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo pra votação Que na batalha do Galo É só um que ganha E o outro Avanha Quem acha que o mais criativo do terceiro O round foi o Léo Cabéia Faz barulho Quem acha que o mais criativo do terceiro O round foi o Adilzinho Faz barulho Adilzinho e VK estão na grande final Salva de palma aí Vem pro Alcambéco Cortes Pra mim os moleque representar Vem pro Alcambéco Cortes Vem pro Alcambéco Cortes Vem pro Alcambéco Cortes Vem pro Alcambéco Cortes